Mas logo depois disso aí, ficam uns anos no YouTube, você entrou no X-Factor. Foi o primeiro… Foi o meu primeiro, é. E não foi uma experiência muito legal, né? Foi um… Pode falar? Pode falar. Foi uma grande bosta, gente. Foi, foi. Conta pra gente. Gente, vou falar por quê. Mas eu acho que assim, tanto que o programa não tem mais, a gente sabe, né? Estamos cientes disso e não rolou muito. E por algum motivo, né? Por algum motivo que não deu certo. Mas assim, não vou… Eu também, na época, também não me senti tanto preparada. Na época, eu acho que eu tava, tipo, arrasando, assim. Mas hoje eu vendo, eu fico, cara, acho que não era mesmo pra ser, sabe? Tipo, eu tava muito na cabeça do tipo, vou entrar no reality, vou sair muito famosa. E vou, tipo… E aí, a minha porta de entrada pra vida, sabe? Tipo assim, não, né? Daí, foi bom ter um choque de realidade também, sabe? Apesar de ter quase me feito desistir de tudo, assim. Nossa, sério? Foi bem… Foi trash, assim, gente. Porque, tipo, eu cheguei lá e… Primeiro que tem um… É um pátio gigantesco com mais de 30 mil pessoas fazendo audição. E eu descobri depois que todo mundo que mandava vídeo já tava lá. Já tava sendo, tipo, meio que aprovado. E ia pra umas tendas fazer essa audição. E aí, foi, tipo, sol, frio. Tipo, eu fiquei, sei, umas 20 horas, tipo, em pé, assim, numa fila. Humilhação. Foi bem humilhação. E três banheiros químicos, assim. Foi pesado, foi horrível. Tipo, e todo mundo que participou, eu conheço. Tem muitos amigos que estavam lá também. Falam, tipo, cara, realmente não fez sentido. Sim, sim, tem muitos vídeos, inclusive, contando esses bastidores no YouTube. As pessoas relatando como foi. Foi muito polêmico. Esse B.O.I. E aí, eu lembro que quando eu finalmente consegui chegar, já tava, tipo assim, quase sem voz, né? Porque você passa por uma… Você passa pelo No Limite, antes de participar. Tem que comer um olho de cabra aí, sempre. Comer um olho de cabra, você vai cantar. E aí, eu lembro que eu entrei na tendinha lá. E aí, tipo, a galera meio que… Eu não sei, eu acho que deve ser o briefing que eles recebem. Tipo assim, ó, seja um cuzão e trate todo mundo como se eles precisassem de você. Tipo, ah, você veio de onde? Não sei o quê? E papapá, papapá. Daí, eu falava, ah, eu já tava fazendo faculdade na época, né? De música. E aí, eu lembro que eu falei, ah, vou cantar essa música assim, assim, assado. Aí, ele meio que sabe quando a pessoa que fica meio, tipo assim, ah, vai, canta, quero ver qual é a sua. Ih, gente! Aí, beleza, eu fui, cantei, aí recebi aprovação. Aí, teve o segundo dia que eu tive que passar por uma segunda seletiva dessa mesma coisa. Meu Deus! Nessa mesma humilhação. Nessa mesma humilhação, só que era menos gente, né, que deu uma afunilada. Nossa, gente, é quase um vestibular pra Medicina da USP. Quase um vestibular pra Medicina da USP. E aí, eu fui, consegui passar nessa coisa e fui pro teatro, que é aquilo que eles passam na TV, né? Tipo, que tem também nos Estados Unidos, a galera fazendo uma apresentação no teatro. E eu fui cantar, e eu lembro que eu cantei uma música em inglês. Eu tava, tipo, muito nervosa, porque o teatro é lotado, assim, sabe? Tipo, não é só uma pros jurados, então, né? É, tipo, uma galera. E aí, tipo, eu falei, cara, tô muito nervosa, nervosa. Tipo, deu uma atrapalhada, assim. Só que eu recebi, tipo, tinha quatro jurados, né? E eu recebi, tipo, um não, que foi da Aline na época. E eu entendi ela ter falado não e tal, porque eu tava nervosa. E pá, ela falou que ela não tinha entendido muito bem a minha estética, meu… Eu não entendi até agora, mas tudo bem. É, não, tá tudo bem. Eu não tô com rancor, não, viu? É, Aline, tava tranquila. É, Aline, tô de boa. É, tava tranquila. Tô de boa. E aí… Mas aí, eu lembro que eu passei, acabei… Por causa dos três sings, eu acabei passando pra próxima fase. E nessa próxima fase, eu ia ter que, meio que… Como é que fala? Tipo, cantar pra técnica que me deu ou não, assim. Pra ela mudar de ideia. Fazer ela mudar de ideia. Aí, cantei pra ela, mudou de ideia. Que legal. Ela mudou de ideia. Ó, que paciência que ela tem com a que sai. Aí, ela mudou de ideia. Foi a capela, assim, muito… Era na Record ou no SBT? Só pra eu entender da onde vem a qualidade, o ranço. Era da Band. Da Band. Ah, da Band. É diferente. Era da Band. É diferente. Você explica muita coisa, vai. Mas tá tudo certo. É, eu achei que era a Record e SBT, cabeça minha. Tá tudo certo. E aí… Tá tudo certo, o ódio no… Olha, o ódio, quando pisca. Tá tudo certo. A cara nem treme, né? Mas… Tá tudo certo. Não, isso tá tudo certo. É, foi uma experiência ótima. Eu amei. Mas aí, eu fui pra… Eu recebi o sim dela, né? Que ela tinha me dado ou não, depois me deu o sim. Aí, eu fui pra outra fase, que era assim… Mano, eu tinha acabado de sair dessa. Eles juntaram todo mundo numa friaca também, de novo. Que era numa chácara, sei lá onde. E aí, falaram assim, ó… Se junta aí. Eu sempre fui… Eu era muito tímida. Tipo, eu ainda sou um pouco, mas eu era muito mais. E aí, falaram assim, se junta aí. Pega um grupo aí de tantas pessoas. Porque vocês vão ter que cantar amanhã em grupo. E aí, eu falei… Caramba, e eu aqui, ó… Quem vai? E todo mundo… Todo mundo, ah, vem comigo, não sei o que lá. E eu, tipo, travada. Aí, faltava uma pessoa pra um grupo, que foi o último que sobrou. Ele falou, ó, vem aqui, minha amiga. Daí, eu fui. E eles… E era um grupo, tipo, de pessoas que gostavam muito de música brasileira na época. E escolheram um samba pra eu cantar. E eu não… Pô, nunca cantei samba, né? Até então, nunca tinha cantado. Não sabia. E era um samba antigo ainda. Inclusive, essa música, eu tenho vontade de… Aquela… Aquela música… Aquela… Era… Cara, era um… Amigo, essa é a minha inspiração. Sego em você, em forma de samba. Enfim, eu não lembro o nome da música, mas é essa daí. E aí… Pra mim já tá ótimo, pra mim já passava. Pra mim também. Mas aí, o que aconteceu? Eu fiquei tão feliz que ela fez isso aqui, no nosso microfone. Você gostou? Chegou bem aí? Chegou bem. A gente tem que segurar mais, tá muito fanboy. É, tá muito, né? Não, fala, fala. Tá. E aí, eu lembro que eu não sabia essa música, como eu falei. Tipo, e aí, a gente teve uns ensaios, tipo, meio que atropelados, assim. Tipo, de madrugada. Pra gente tentar entender a música, a base da música, como que ia ser. Aí, dividimos quem ia cantar o quê. E essa era a minha parte. Amigo, essa é a minha… E eu não conseguia decorar a merda dessa letra, dessa música. Tipo, assim. Porque eu tava… Porque a pressão ia, tipo, era… Mano, eu juro pra você, eram quatro linhas que era pra eu cantar. E eu não decorava. Eu falei, mano, eu vou anotar na minha mão. E é isso aí. Vou chegar lá na hora. Só que na hora, eu não consegui nem olhar. Minha mão tava toda suada, assim. Com o microfone. Eu olhei a letra toda borrada. Eu cantei meio que… E aí, na hora, eu já fiquei… Cara, nossa, tem um… Isso aí vira meme. Se você procura hoje, esse vídeo é um meme. Aí, a Aline… Olha, Aline, te amo, meu amor. E ela falou assim… Dá pra ver um carinho, dá pra ver um carinho. Aí, ela falou pra mim… Carol, errar a letra nessa altura do campeonato não dá. Você não tem, sei lá, o X-Factor em você. Aí, eu, tipo… Comecei a chorar, né? Falei, pronto. Acabou o meu sonho. Morreu aqui. E eu tinha o quê? 20? Acho que de 19 pra 20. Que é a idade que acabam os sonhos, né? A idade que os sonhos morrem. Morreu ali comigo. Depois, nunca mais sonhei. Tá vendo o brilho no olho? Sumiu. Exatamente isso. Tá mais opaco. Tá mais opaco. E aí… E aí, eu lembro que eu chorei muito. Tipo assim… A galera até tentou pegar eu chorando, assim, no quarto. Eu falei pra eles… Pelo amor de Deus, sai, 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 sai. Eu não quero ninguém aqui. Tipo assim, foi meio… Falei, nossa, tomara que ninguém passa isso. Porque, porra… Eu não ia passar ainda, virar meme. Ficar engraçado na internet. Não era o meu objetivo na época. É. Aí, eu falei… Não era o que você tava trabalhando. Não era o que eu tava trabalhando. Isso, nem estudando, né? Lembro de ligar pros meus pais e falar assim… Eu não quero mais isso. Eu não vou mais fazer isso. Nunca mais. E aí, eu tava, tipo, até meio que dei uma… Fiquei umas duas semanas afastada da faculdade, assim, em Curitiba, na época que eu fazia. Fui pra casa dos meus pais e fiquei, tipo, isolada, assim. Até que eu falei… Ai, não tem o que fazer. Vou ter que cantar mesmo. Aí, voltei. Ah, mas quanto tempo demorou? Porque, assim, eu conheço, eu tenho amigos que já participaram de reality show de música. E é uma transformação na cabeça mesmo, assim. Porque eu acho que você entra no reality show com esse sonho de que vai ficar famoso. Exato. E de que a vida vai mudar e que vai acontecer. E você, durante a exibição do programa, né… Experimentar isso. É, em TV aberta, isso tudo. Você tem o contato com isso. Mas isso acaba a partir do momento que você é eliminado, assim. E daí… Você vai, né, do céu ao inferno muito rápido. Muito, muito. E eu acho que, tipo… Óbvio, é o jeito do programa dar a entender que, tipo assim, pra você estar aqui, você tem que ser o melhor, sabe? Tipo, então eles falavam umas coisas, tipo assim, você não tem um X Factor? Grande bosta! E aí? O que que é isso? Define pra mim, X Factor. Eu já chegava… Eu já chegava… E você tem, Aline! Mandava assim… E você, Aline, tem? Faz aí um… Faz aí… É, eu já chegava assim. Meu, mas assim, tipo… E acaba dando realmente uma parada… Porque eu acreditava, como eu falei, desde novinha… Eu tinha certeza que, porra… Eu era braba e que eu ia… Minha mãe me botava pra cima, né? Dava aquele apoio sempre pro moral, né? De pai… E eu, assim, na época eu não era ruim mesmo não, mas assim… Melhorei muito mais, até a minha cabeça, né? De conseguir lidar com um momento de nervosismo, porque realmente atrapalhava muito, assim… De esquecer a letra, de não conseguir cantar, entregar o que eu tinha que entregar… Mas me ajudou muito, tipo, a depois participar do The Voice, por exemplo… Porque o The Voice eu tentei quatro anos… Sério? Pra participar do The Voice. Então, mas é aí que eu quero pegar. Do ranço com reality show e nunca mais vou fazer… Quanto tempo foi? É, é. A se inscrever quatro vezes pra tentar outro reality… É, realmente. O que mudou? Então, o The Voice eu tinha tentado antes do X Factor rolar assim… E eu, tipo, nem chegava aí pra seletiva, nem nada. Mandava vídeo, não recebia retorno e tal. Aí, um ano anterior do X Factor, eu cheguei a ser chamada. Falaram assim, ô, a gente recebeu uma indicação sua aqui… Você não quer vir aqui fazer um teste em Porto Alegre? Eu morava no Paraná, na época interior do Paraná. Era, sei lá, 20 horas de carro, assim. Nossa. E aí, era no dia seguinte que eu tinha que estar lá. E era o último dia de audição, não ia ter. Eu falei, eu faço, eu não faço, sabe? Aí, eu olhei pros meus pais e falei assim, cara, vamos, vamos, vamos. Aí, meus pais foram comigo. Nossa, eles te apoiaram muito. Muito, cara, eles foram muito, muito bravos comigo, assim. Aí, a gente pegou o carro meio que de volta, assim. Aí, a gente foi, fez a audição e já voltou, sabe? Caramba, meu. Foi loucura. E aí… Porque eu tenho certeza que dentro daquele carro não tinha só o seu sonho, entendeu? Nossa, muito. O sonho deles também, da realização deles, assim. Meu pai sonha… Nossa, ele é bizarro. Eu acho que ele sonha até mais do que eu, meus pais, assim. Meio louco. E aí, a gente fez, eu fiz essa audição. Só que eu também… Eu voltei pra casa, até cheguei a fazer umas coisas a mais lá. Só que aí, voltei pra casa e eu nunca recebi, assim. Então, eu lembro que meu pai começou a passar o The Voice naquela época. Na TV, ele ficava assim… Ai, olha seu e-mail de novo, filha. Vê se não tem nada, ainda sei o quê. Ah, complicado. E aí, eu engoli, assim, seco, né. Ia pro quarto e falei assim, não, tudo bem, não vai dar nada, não. Aí, chorava, né. Porque eu falei, pô, eu não queria ver. Porque era muito mais por ele, assim, às vezes, até, sabe. Tipo, eu falei, cara, eu queria muito que ele tivesse essa sensação, assim. De ver eu passando.